A visão da mulher é capaz de mudar muita coisa. Da mulher mãe, da mulher avó, da mulher que respeita a vida, da mulher que percorre o mundo divulgando o nosso país, da mulher que, coordenando todos os ministérios do governo Lula, pensou em primeiro lugar na família brasileira. E assim, criou Luz para Todos, que iluminou milhões de casas Brasil afora. Fortaleceu o Bolsa Família, que levou comida a tanta gente. Coordenou o programa Minha Casa Minha Vida, que está realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias. E levou em frente o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que gerou milhares de empregos e devolveu a dignidade a tantos lares. Essa é Dilma, que com a força e a fé da mulher, vai fazer o Brasil seguir mudando. Nós já passamos mais de 100 anos da República. E tivemos raros momentos em que o Brasil foi tão bem conduzido quanto tem sido pelo presidente Lula com a sua equipe. Pois bem, Dilma foi a principal peça dessa equipe. Então ela tem condições excepcionais para dar continuidade a tudo aquilo que possa ter sido objeto de aplauso da sociedade brasileira. E mais, e condições pela personalidade dela, pelo estilo dela, tem condições de aperfeiçoar as coisas, porque ela tem personalidade para isso. O Brasil que Dilma quer seguir construindo é bem diferente daquele que Serra imagina ser o melhor. É só ver o trabalho que ele realizou como ministro de Planejamento de FHC e como governador de São Paulo. Compare e tire suas próprias conclusões. Na época de Serra ministro de FHC, o Brasil não tinha nenhum grande programa habitacional. Na época que Serra governou São Paulo, aconteceu a mesma coisa. O resultado é que o nosso Estado mais rico, governado há 16 anos pelos tucanos, tem o maior déficit habitacional. Nessa questão da habitação, o nosso governo avançou muito. Criei e coordenei o programa Minha Casa Minha Vida, que até o final deste ano vai garantir um milhão de moradias para a nossa população. É um programa que deu resultados tão bons que agora vamos duplicar a sua meta, construindo dois milhões de moradias nos próximos quatro anos. Essa é uma grande diferença entre o nosso modelo de governo e o modelo do PSDB. Nós não ficamos falando que vamos fazer. Nós fazemos, porque temos planejamento, rapidez e, acima de tudo, compromisso com a nossa população mais carente. A maior prova disso é que hoje o governo federal coloca dinheiro na mão do cidadão beneficiário do Minha Casa Minha Vida, para que ele compre diretamente a sua moradia. Antes, o governo do PSDB não colocava um tostão para ajudar as famílias mais pobres a pagar a sua casa própria. Na época de Serra Ministro de FHC, o Brasil não tinha nenhum grande programa de transferência de renda. Na época de Serra Governador, o Bolsa Família não teve o apoio do Estado. O único programa do governo cubano, o Renda Cidadã, só atende 140 mil famílias. Essa é outra diferença fundamental entre os dois modelos que estão aí. No nosso governo, 28 milhões de brasileiros saíram da miséria. No governo passado, isso jamais teria acontecido, porque o Brasil era governado para poucos. Nosso foco é outro, é melhorar a vida de toda a população, especialmente dos mais pobres. Por isso, no meu governo, assumo o compromisso de lutar para erradicar a miséria. Se já conseguimos tirar 28 milhões da miséria, vamos conseguir também melhorar a vida dos 21 milhões que infelizmente ainda vivem na pobreza absoluta. Vou fazer isso, acelerando o crescimento e a geração de empregos, fortalecendo o Bolsa Família, investindo boa parte das riquezas do pré-sal no combate à pobreza e ampliando os cursos de capacitação profissional, em especial o programa Próximo Passo, que ensina uma profissão aos beneficiários do Bolsa Família. Um dia, Ayrton Rabelo, mineiro de contagem, precisou recorrer ao Bolsa Família. Eu me emociono quando eu falo, porque às vezes eu queria pegar dinheiro emprestado para comprar arroz, feijão. Aí na Bolsa Família eu pude ver que eu tenho alguém que me ama, que é o meu país e é um direito que eu tenho para alavancar minha vida. Depois, Ayrton fez o curso do Próximo Passo, se tornou pedreiro, abriu mão do Bolsa Família e construiu uma nova vida. Hoje eu toco obras, tenho meu carrinho, adquiri dois lotes ali no município de Jatuba, eu gostaria que continuasse isso, porque eu tenho uma menina fazendo direito, advogada, porque eu ganhei a bolsa de estudo dela. Por que eu ganhei a bolsa de estudo? Eu procurei saber que o Brasil investe em nós, o Brasil é o Brasil. Hoje eu tenho uma filha fazendo direito, quer dizer que eu vou ter uma história bonita para contar para os meus netos um dia. não o que é sofrimento que meus avôs contavam para mim. Ayrton sabe, com Dilma, o Brasil vai continuar sendo um país mais justo. A Dilma, para mim, é a cara do Brasil. Ela vai alavancar o Brasil igual o Lula está fazendo. A continuidade do projeto representado pelo presidente Lula é Dilma na presidência da República. Ela esteve ao lado do presidente Lula em todos os momentos. 13, Dilma, o Brasil ficar ainda melhor. Só governa bem quem tem forte apoio político. Dilma tem maioria no Senado, na Câmara de Deputados, e 11 dos 18 governadores já eleitos estão com ela. É com esta força política e o apoio popular que Dilma vai governar e fazer o Brasil avançar. Outra grande diferença entre o Brasil de Lula e Dilma e o Brasil de Serra está na maneira como cada um encara aquelas empresas que são um verdadeiro patrimônio do povo brasileiro. Vamos lembrar? Como ministro do Planejamento, Serra comandou o processo de privatização de algumas das principais empresas brasileiras, como a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. A Petrobras ia pelo mesmo caminho. Até tentaram mudar o seu nome para Petrobras. Em São Paulo, Serra e os tucanos fizeram igual. Privatizaram 31 empresas e, na média, criam um novo pedágio nas estradas paulistas a cada 40 dias, cobrando um preço extorsivo da população. Mais uma vez, o nosso caminho é totalmente outro. É o de valorizar as empresas e o patrimônio dos brasileiros. Prova disso é que há poucos dias a Petrobras se tornou a segunda maior empresa de petróleo do mundo. Agora, ela está mais preparada do que nunca para explorar todas as riquezas do pré-sal. E garanto, essas riquezas não serão privatizadas, nem irão ficar na mão de poucos. Elas vão beneficiar toda a população. Definimos por lei que os recursos do pré-sal serão investidos nas áreas de educação, ciência e tecnologia, cultura, meio ambiente, combate à pobreza e saúde. Isso vai abrir novas portas para que o Brasil se transforme num país sem miséria, de pleno emprego, com uma saúde e educação de qualidade para todos. Para fortalecer a família brasileira, Dilma vai construir mais 2 milhões de moradinhas. E ao mesmo tempo, melhorar o sistema de saúde e construir 500 UPAs, as unidades de pronto atendimento que funcionam 24 horas. Além disso, ela vai criar 6 mil creches e pré-escolas, oferecendo mais tranquilidade aos pais e as mães e uma aprendizagem adequada às nossas crianças. Segurança é outra prioridade. Dilma vai investir fortemente em policiamento comunitário e articular programas que protegem os jovens das drogas. E para aumentar o poder aquisitivo da população, vai continuar reajustando o salário mínimo acima da inflação, que gerar ainda mais empregos. É assim, com essas ações integradas, que Dilma vai apoiar a família brasileira. Hoje é um dia especial. É o dia da criança e o dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia de graça, agradecimento, fé, esperança e reflexão sobre o nosso presente e nosso futuro. Por isso, venho renovar meu compromisso com as crianças do Brasil. O compromisso de protegê-las, incentivá-las e dar a elas oportunidade para que se tornem cidadãs felizes e plenamente realizadas. Renovo meu compromisso com os valores fundamentais da solidariedade e da fraternidade. Foi sobre essa base que começamos a construir um Brasil mais justo. Foram esses valores que definiram e guiaram a nossa prática social. No combate à pobreza, na distribuição de renda, na diminuição das desigualdades e na busca de oportunidades para todos. É esse Brasil que construímos e vamos continuar construindo em nome das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos de todo o Brasil.